O que é que é que é que é a avitela? São sinais. Queres o que é a avitela? Não, mas está a dizer que não é a avitela? Não, não é. Não, não é nunca. É manipuladora para a avitela. É manipuladora para a avitela. É rapto. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é um grande homem Ele é o homem da família Mas não para um quieto, pai Eu quero apanhar-me todos e não consigo Eu quero apanhar-me todos Vamos parar todos aqui à janela Olha aqui, olha aqui Hello Olha este aqui, mãe Aquele gordo, não vem para aqui Hello Olha este aqui, olha este aqui Olha este aqui, mãe Espera, espera, espera Olha este aqui Olha este aqui E o homem Aqui Olha este aqui, mãe Olha o homem Eu tenho queria que você entrei Agora, olha o homem Que countryside ou não O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?